Fala galera, então vou deixar uma dica aqui para entusiastas aí para quem gosta de lavar seu carro E não sei vocês, mas para mim o carro sujo é igual esse aqui, não adianta nada lavar o carro se a gente não der um grau na caixa de roda Então vou dar uma dica para vocês aí do que eu faço para deixar a caixa de roda bem limpinha, beleza pessoal? Então segue o vídeo aí galera, então a primeira dica é tente levantar essa parte aqui da caixa de roda Como é que a gente faz isso? A gente usa o macaco, beleza? Então você pode pegar o macaco do seu carro mesmo, beleza pessoal? E colocar aqui, então você suspende o carro e aqui você vai ter mais acesso à parte interna da caixa de roda Pessoal, se você tem uma lavadora de alta pressão igual a minha, então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jato aqui por dentro, beleza pessoal? Para tirar o grosso E nós vamos para o próximo passo que é a aplicação de produto, beleza? Só observando que quando você levanta a parte do carro, bem que a traseira também levanta um pouco Então você pode aproveitar ou colocar o macaco um pouco mais no meio Ou se dependendo do tanto que você levantar aqui, ele já levanta a traseira e dá para você fazer o procedimento Já nas duas primeiras rodas Beleza pessoal? Então vamos dar um jato aqui Pessoal, então dando esse primeiro jato aqui Ah, mas eu não tenho uma lavadora de alta pressão Você pode usar uma mangueira normal pessoal Tá? A lavadora de alta pressão ela facilita o trabalho Mas você pode usar uma mangueira normal Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai aplicar o produto Nesse produto Nesse produto aqui é um detergente automotivo Né, de linha profissional Que ele vem concentrado E a gente tem que fazer o processo de diluição na água Beleza pessoal? Então vou mostrar para vocês aí Isso aqui é muito conhecido nos lavar jatos como solopan Vou mostrar para vocês Esse aqui é o solopan já diluído Então o que eu fiz? Eu coloquei ele concentrado mais ou menos até aqui E coloquei o restante de água Mas aí o... Aqui atrás do... Da embalagem ela... Aliás Deixa eu ver onde é que tá Tá Aqui na lateral explica O nível de concentração que você pode ler E fazer a diluição conforme aqui a orientação Beleza pessoal? Então vamos aplicar aqui o solopan aqui na nossa caixa de rodas Então fazendo a aplicação aqui pessoal Ele dá uma coceirinha na garganta O vaporzinho dele O que é interessante? Depois de aplicar bastante A gente vai passar um pincel nos cantinhos Beleza? E aí Vamos lá. Vamos lá. E o que a gente vai fazer também? A gente vai passar uma buchinha depois, pessoal. Nesses cantos aqui, ó, que a bucha às vezes não pega, a gente vai passar aqui um pincel. E no restante não passa uma bucha. Passa uma bucha diluída com água e detergente. A gente vai dar uma espalhada. O produto vai fazer um efeito legal quando a gente bater o jato, ele tira toda essa sujeira aí. Então, pessoal, a primeira aplicação já saiu bastante do barro, da sujeira. Mas como eu nunca fiz esse procedimento assim tão bem detalhado, então tem muita sujeira acumulada. Então vamos dar mais uma mão. E só depois do enxágue que a gente vai passar uma bucha com detergente, beleza? Fazer o acabamento. Agora a gente deu a segunda mão aqui, vamos dizer assim, né? Do produto. E a caixa de roda ficou zerada. Limpinha. A gente vai fazer um acabamento agora com detergente. Pessoal, por que que eu não bato esse produto diretamente na roda, na lataria do caixa e o carro tá bem sujo? Porque o nível de concentração que eu coloquei aqui, ele tá bem agressivo. Então, a concentração eu coloquei um pouco maior do que o fabricante do produto recomenda. Pra poder o trabalho ser um pouco mais rápido, certo? Mas se você diluir um pouco mais, dá pra aplicar um pouco na lataria. Mas com bastante cuidado, pessoal. Porque esse produto ele é bem agressivo. Então, da mesma forma que ele tira a sujeira e pode agredir um pouco o verniz da tinta. Beleza? Agora nós vamos dar um acabamento agora com detergente e água. Então, pessoal. Agora, lavamos essa caixa de roda, essa roda aqui. Então, aqui dentro tá bem limpinha agora. O nível de barro e sujeira que tinha. Então, agora tá bem legal. A gente vai lavar o carro. Mostra um antes e depois. Ah, e qual produto que você usa pra lavar o carro? Eu só uso só detergente e bucha. Pra não agredir o verniz. Eu já uso a máquina de alta pressão. Então, se... Usar um produto um pouco mais agressivo aqui, eu tenho medo aqui de... A não ser que a gente dilua solupa mais bem. Pequena quantidade. Pequena quantidade. Pra poder... É... Melhorar um pouco aí a... Tirar a sujeira. Então, eu vou filmar aqui pra vocês verem o antes e depois do carro sujo e o carro limpo. Olha o tanto que tá sujo, galera. Acho que não tinha um dia melhor pra poder fazer um vídeo sobre lavagem. Esse é o nosso antes. Galera, o depois. Então, o carro tava bem sujo. Ele tá com o capô aberto porque eu dei um grau no motor também. Uma lavada. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre lavagem de motor. Como você pode fazer na sua casa sem danificar alguns componentes importantes do motor. Beleza, pessoal? Vou mostrar aqui agora a caixa de roda. Tá uma limpinha. Aqui a luz tá muito forte. Mas dá pra ver lá dentro, ó. Limpinha. Limpinha, 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 limpinha. Claro que às vezes tem um detalhe ou outro, pessoal. Que às vezes passa batido, beleza? O carro tá com alguns arranhãozinhos que a gente vai arrumar. Mas é isso aí, pessoal. Um solopan. Um pincelzinho, uma escova de dente. Deixa as caixas de roda zeradas. A gente teve algumas idas pra estrada de chão. Uma chácara, então. Sujou muito, 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 muito mesmo. Então, foi uma oportunidade perfeita pra vocês verem o antes e depois legal. É isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal se você gostou do vídeo. Se você gostou da dica. Deixe seu joinha. E qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, pessoal. Comenta. Se tem algum outro vídeo a respeito de detalhamento automotivo que vocês têm curiosidade. Essa questão de lavagem de caixa de roda, motor, tenha muito a ver com detalhamento automotivo. Que vai um pouco além da lavagem, beleza, pessoal? Então, é isso. Deixo um abraço pra vocês aí. E até mais. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!